Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o Episódio 50 de Novo Mundo e hoje a gente vai minerar aqui no Overworld, tá? Deixe seu like e se inscreva no canal se você é novo aqui, tá? Desculpe por não querer postar com o Episódio Novo Mundo ontem na quinta-feira, eu esqueci de gravar, tá galera? Vai ficar lembrado, se aqui tiver em previso, o Episódio sai no dia seguinte, tá? Então é isso, bora lá! Bom, aqui estamos nós Eu vou pra lá, só que eu vou ter que colocar aqui a minha armadura E colocar aqui o que é desnecessário Por enquanto Aqui eu compassei de solos com neve Bom, eu vou levar outra picareca de xamante por precaução Só que eu gosto que não tem mais xamante aqui Eu acho que eu coloquei o xamante falca O pessoal não tem um lá em cima Infelizmente não Ficou 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pensar galera, fazer um sistema que te reticolhe no nosso cribo aqui, aqui, o creme aqui, para que a gente fazemos que essa lá, para a gente poder chamá-lo. Galera, vou pensar nesse creme aqui, eu acho que vai ser só com reticolhe e repetir cor. Vamos lá. 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 Galera, deixem nos comentários se vocês acham que eu quero aqui reformar o correcô, tá? Basta ir pôr para cá, tem que esperar mais porque sai, basta ir pôr para cá. Basta ir pôr para cá. Galera, estou pensando que passei aqui, galera, maca escura reclou para vocês, só que para o Minecraft, meio maca escura face full baseado nas antigas, que é 1.8, mas para passar uma palestrada, eu estou pensando cá. Galera, eu quero saber de vocês, se vocês acham que eu quero aqui pausar um pouco o novo mundo, cá. Ainda com o mundo que eu comprei aqui com a série nova, cá, era com o RECSIT. Deixa eu ver para eu ver se serve o RECSIT 2, cá, aqui no canal, caso for necessário. Vou pegar aqui, se escoar o arco, eu peco a madeira, é mais fácil que eu vou pecar. Ah, eu acho que eu vou falar obscíso, porque quem sabe galera. Eu montei outro portal conector lá em baixo E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aqui para baixo bom eu fiquei só esse moço de obsidio engarcado bom eu fiquei só esse moço de obsidio bom bora lá bom nós vamos lá para o final tá a a Bom galera, vou seguir pra lá Bom, aqui é um caminho que você segue um pouquinho Eu tenho K Bom, aqui é um passo Bom, aqui é um passo Bom, aqui é um passo Bom galera Bom, aqui é um passo 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 E um passo Bom, aqui é um passo Bom, aqui é um passo Bom, aqui é um passo E um passo E um passo Bom, aqui é um passo Um, aqui é um passo Bom, 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 aqui é um passo Vamos lá. 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 Vamos lá.